Então, pessoal, vamos estar iniciando a nossa videoaula e vamos fazer 94 correntinhas, tá? Então, as correntinhas são dessa forma, vou desmanchar pra vocês verem. A gente laça e puxa o fio e nós vamos precisar de 94 correntinhas pra fazer a nossa passadeira. Caso você queira aumentar, nossa passadeira, que é do tapete, gentileza, nossa passadeira gentileza, ela aumenta múltiplos de nove, certo? Então, pra você aumentar ou diminuir sua passadeira, seu tapete, é múltiplos de nove mais quatro. Eu estou gravando essa videoaula pra tá ajudando principalmente os iniciantes, mas se você já tem noções básicas do crochê, já trabalha com crochê há um certo tempo... Nós temos a videoaula do tapete disponível aqui no nosso canal, então, é só seguir a videoaula, aumentar e diminuir que você vai fazer qualquer peça. Tampa do vaso, pé do vaso, né, pra montar jogo de banheira, enfim. Dá pra fazer diversas coisas, gente, apenas contando com a videoaula do tapete, tá? Então, aqui eu fiz 94 correntinhas, tá? Para o tamanho que eu quero, no final eu vou passar pra vocês certinho como que fica, né? Mas, quem quiser saber o peso e as medidas e o valor sugestivo de venda, se inscreve aqui no canal caso você não esteja inscrito e aguarde o vídeo do vlog. No vlog eu passo peso, medidas e valor de venda, além de que eu dou dicas pra vocês também conseguir fazer a passadeira de vocês certinho, tá? Então, depois de eu ter feito aqui as minhas 94 correntinhas, eu vou tá contando uma, duas, três, quatro, e aqui, ó, na quinta correntinha eu vou entrar e trabalhar um ponto alto. Dessa forma. Na correntinha à frente eu trabalho mais um ponto alto, na próxima eu trabalho mais um, na próxima mais um, e assim nós vamos fazer por todas as nossas correntinhas. Trabalhar um ponto alto para cada uma delas, igual aquela base, igualzinha, gente, aquela base que a gente fez do tapete, tá? Quem tá aqui nessa aula, já acompanhou a videoaula do tapete, né? Está fazendo aí pra montar o seu jogo de cozinha, eu estou fazendo um jogo de cozinha três peças, vai ficar maravilhoso nesse modelo do tapete gentileza. Então, eu resolvi tá trazendo para vocês a passadeira, também pra tá tirando, né, todas as dúvidas. Enfim, tem muitas pessoas que não conseguem fazer a, pela videoaula do tapete, né, não conseguem fazer a passadeira, não tem noções de quantos pontos inicia. Eu estou fazendo essa minha aqui, no final eu vou falar assim pra vocês. Ou então, eu vou deixar passando na tela aqui, quanto que ficou a medida, né, de quanto que deu pra noventa e quatro correntinhas. Mas se você quiser fazer maior, tenho certeza que ela não vai passar muito de um metro, não, tá? Provavelmente ela não passa de um metro, mas se você quiser fazer com um metro e vinte, um metro e cinquenta, um metro e meio, né? Enfim, você quiser aumentar, é só você tá aí multiplicando, que é múltiplo de nove, e no final você acrescenta quatro, que é as correntinhas que a gente dá viradinha, tá bom? Então, é isso, agora eu vou trabalhar até o final, vou deixar todas as informações pra vocês na descrição do vídeo, e já voltamos. Então, gente, olha, fiz aqui, ó, toda essa minha parte, preenchi, né, minhas correntinhas todas com pontos altos. Agora, eu vou tá fazendo a minha parte oval, né, que é a parte da voltinha, eu vou trabalhar sete pontos altos dentro da última correntinha aqui, ó. Então, contando com o último que eu fiz, então, três, quatro, cinco, seis, e sete, tá? Aí, eu marco assim, ó, conto assim, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, separo assim, ó, tá vendo? Ó, três, seis, sete. Aí, agora, eu vou pegar esse fiozinho aqui, e eu vou trabalhando por cima dele, que eu vou trabalhar agora na parte reta, né, onde não tem aumentos nem diminuição. Então, eu faço um ponto alto sobre o ponto alto da frente, e vou trabalhando meus pontos altos e aproveitando e escondendo esse fiozinho que tá aqui atrás. É pra dar todo o acabamento no meu trabalho, olha, eu vou trabalhando assim, ó, escondendo o meu fio... Até o final nós vamos fazer isso. Quando a gente chegar no final, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, né, que o que a gente faz desse lado, a gente faz do outro, o que a gente faz desse, faz desse. Então, eu vou fazer a minha parte oval também, do outro lado, que é a mesma coisa, os sete pontos altos pra virar. E vou aqui, ó, trabalhando, escondendo esse fiozinho. Fazer até o final, e aí, já volto com vocês. Cheguei, gente, no final da minha carreira, olha, fiz aqui todinha. Chegando aqui, vamos fazer a outra parte oval, que é igual, vou vir aqui, ó, nesse último pontinho da correntinha. Três, quatro, cinco, seis. Vou fazer seis pontos altos nessa última correntinha, olha. Então, deixa eu fazer assim pra vocês conseguirem ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Contando com essas correntinhas aqui, ó, lembra daquelas correntinhas que a gente fez? Entramos na quinta, por isso que eu entro na quinta, pra ficar mais visível, principalmente pra quem é iniciante. Então, agora, nós vamos tá fazendo o acabamento pra fechar. Essa aqui é a sétima, tá? Sétimo ponto. Essas correntinhas eu valer como ponto alto. Então, em vez de a gente vir aqui nelas e fechar com ponto baixíssimo, nós vamos vir em cima do ponto alto aqui, ó, e fechar a nossa carreira com ponto baixíssimo. Pra que o acabamento fique mais perfeito, olha como fica perfeito. Então, gente, focar aqui bem perto. Isso eu também expliquei lá no passo a passo do tapete. Elas ficam bem escondidas aqui, porém, gente, isso é pra deixando a nossa peça mais acabada. Mas ainda é o sétimo ponto e está aqui, tá bom? Então, quando a gente vem trabalhar na próxima carreira com aumentos, tem que lembrar que tá aqui escondidinhas as correntinhas. Como ponto alto. Então, a gente já veio diretamente prendendo aqui, que é a parte reta. E eu já subo três correntes que valem um ponto alto. Veio no ponto alto à frente, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No próximo, ponto alto. E assim, eu vou estar trabalhando por toda essa carreira ponto alto em cima de ponto alto, até chegar na nossa parte oval, que a gente vai tá fazendo os nossos aumentos, tá bom? Então, vou trabalhar aqui essa carreira toda em ponto alto. Assim, só pontinho alto em cima de ponto alto. Se aumentar e se diminuir até chegar no outro lado, que é essa parte oval aqui, ó. Aí, eu volto pra mostrar pra vocês como que faz. Cheguei, gente, aqui, ó. Na parte do final, onde tem a parte oval de aumentos. Agora, eu vou tá vindo sobre o primeiro ponto alto dos sete e colocar dois pontos altos juntos em cima do primeiro. No segundo, mais dois pontos altos juntos. No terceiro, mais dois pontos altos juntos. Então, aqui já temos três aumentos, né? Agora, no ponto alto, que é o quarto do meio, a gente vai fazer um ponto alto sozinho. Só no do meio. E damos continuidade nos últimos três, fazendo dois sobre cada um. E aí, a gente vai fazer no outro lado da parte oval a mesma coisa que a gente fez aqui. Vamos voltar pra parte reta. Agora, eu vou trabalhar ponto alto em cima de ponto alto, não tem segredo. Até chegar ao final, onde tem a outra parte oval, que eu vou repetir as mesmas quantidades de aumentos, tá bom? Gente, voltando aqui com vocês. Eu estou agora na parte dos motivos, tá? Então, eu vou desmanchar aqui pra mostrar pra vocês como que faz. Lá no iniciozinho, que foi aqui, ó, onde eu comecei, eu subi as três correntinhas, que valeu o primeiro ponto alto, e fiz mais dois pontos. Igual a videoaula do tapete. Se você for fazer essa passadeira, assiste a primeira videoaula do tapete. E aí, você vai conseguir fazer bem certinho. Essa primeira carreira é da seguinte forma. Trabalho um bloquinho de três pontos altos, um ponto alto para cada ponto de base. Daí, eu faço duas correntinhas, pulo dois pontos, venho aqui no terceiro e prendo com ponto baixo. Duas correntinhas novamente. Pulo dois pontos, venho no terceiro e faço um vezinho. Um vezinho de um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Duas correntes, pulo dois pontos, venho no terceiro e prendo com ponto baixo. Duas correntes, pulo dois pontos e venho no terceiro e faço mais um bloquinho de três pontos altos. Então, assim, essa carreira, ela é toda assim, é intercalada de um bloquinho de três pontos altos por um vezinho, separado assim pelas correntinhas e prendendo aqui com ponto baixo. Aí, a carreira vai ficar todinha assim, ó, tá vendo? Quando chega nessa parte aqui, pode acontecer, né, vez ou outra de não bater. Por exemplo, aqui nós temos o vezinho, tá vendo? Esse vezinho do aumento. E um ponto alto sobrando. Quando sobrar um ponto alto assim, a gente faz duas correntes, pula esse ponto e pula o primeiro ponto do aumento e vem no segundo ponto do aumento e trabalha dois pontos altos juntos. Que é pra fazer aquelas partes do... As seis partes, né? Das... Ah, tipo um... Não sei, nem sei nenhum nome, gente, nem confundei agora. São três partezinhas dessa que tem... Seis partezinhas dessa que tem aumentos, tá? Então, assim, é... Você vem, pula os dois pontos, né? Que é um que sobrou e o outro que é o primeiro dos seis, ó. E aí, você trabalha duas correntinhas, pula um ponto, vem no próximo e faz dois pontos altos. Duas correntinhas, pula um ponto e vem no próximo e faz mais dois pontos altos juntos. Bloquinhos, né, gente? Eu chamo assim, tá? Mas são dois pontos altos juntos no mesmo espacinho. Com um ponto de intervalo. Separado por duas correntinhas. Aí, na carreira seguinte, nós vamos ter aumentos de dois pontos altos sempre nesse último ponto aqui, tá? E tem pessoas que falam que é tipo umas aélicesinha, né? Então, era isso que eu ia falar, tá, gente? Mas, você vai aprendendo crochê, a gente vai acabar dando nome às coisas, né? Então, aqui, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, ó. Seis partes dessa, onde vai ter os aumentos, que é na parte oval. Fiz duas correntinhas, pulo um ponto e venho aqui, ó. E prendo com um ponto baixíssimo pra encerrar minha carreira, certo? Então, assim, gente, pode acontecer de ficar sobrando dois, né? Então, se isso acontecer, você faz essa adaptaçãozinha bem simples, que dá tudo certo, tá? Esse ponto, esse tapete, ele é bem fácil de você adaptar. Mas, se não acontecer isso, você só faz uma correntinha, tá? Então, lembrem-se, eu fiz duas correntinhas aqui, porque ficou sobrando um ponto. Mas, se não sobrar, você não precisa fazer correntes de espaço, não, tá? A nossa próxima carreira, eu já subo três correntes. Aí, eu venho trabalhar bloquinho sobre bloquinho, né? De três pontos altos. Faço duas correntinhas e venho pra trabalhar dentro desse espaço de duas correntes do Vzinho. E aqui, eu vou trabalhar cinco pontos altos dentro desse espaço, tá? Então, eu tenho três, quatro... E cinco. Trabalhei aqui meus cinco pontos altos, agora eu faço duas correntes. Venho no bloquinho à frente e trabalho mais um bloquinho e três pontos altos. Um ponto alto para cada ponto dos três. Duas correntinhas. Venho agora pro espaço à frente do Vzinho. E venho trabalhando aqui no espaço das duas correntes, cinco pontos altos. Se o seu ponto for muito apertado ou muito folgado, você pode tá aumentando ou diminuindo essa quantidade. E a nossa carreirinha, nosso ponto, né? Fica dessa forma. Agora, eu vou trabalhar assim por toda essa carreira até chegar na parte oval. E aí, eu venho mostrando pra vocês como que faz na parte oval, que é pra não restar dúvida. Mas não tem segredo, viram como é simples, gente, de fazer a nossa passadeira. E pra você que fez o tapete, quando você começar a fazer a passadeira, você vai ver que é a mesma coisa, tá? Só muda a quantidade de correntes, né? A quantidade de pontos que é maior e pronto. Fora isso, o ponto desenho é o mesmo, o bico é o mesmo, toda essa parte oval pra aumentar é a mesma coisa. E esse detalhezinho que eu falei pra vocês da adaptação aqui é bem relativo. Porque se acontecer, você tem como tá modificando, que nem eu mostrei. Se sobrar um ponto a mais, dois pontos a mais, você pode fazer isso. Aqui, eu coloquei duas correntinhas. Mas, se no seu caso, quando você chegar aqui e bater assim, ó, certinho, você não precisa fazer as duas correntes. Você pode fazer uma só. Mas o acabamento final não vai dar diferença, tá, gente? Fica lindo. É um tapete, uma passadeira econômica, um modelo fácil, com desenho lindo. Olha que desenho lindo que ele fica. E pra um jogo de cozinha fica mais lindo ainda. Então, vamos continuar aqui, agora você vai fazer essa parte todinha até chegar na parte oval. E aí, gente, as próximas carreiras vão ser iguais, só carreira de repetição. Você vai trabalhar as outras carreiras, que no caso eu fiz dez carreiras. Dez carreiras com esse motivo, contando aqui, ó. Aqui tem uma, duas, três, estamos na quarta, né? Então, eu faço dez carreiras. A carreira de número onze é toda em ponto alto fechado. E quando eu for fazer, eu volto pra mostrar pra vocês. Então, agora, vamos dar continuidade até a parte oval. Cheguei, gente, aqui, ó. Na minha parte oval, onde tem uns aumentos. É que eu tava falando pra vocês, que o pessoal chama de, tipo, uns a hélice, né? Mas são bloquinhos, tá, gente? São seis bloquinhos. Seis, ó. Vendo? Seis bloquinhos. Cada um deles separado por duas correntinhas. E a gente pula um ponto de base pra fazer eles. Faço duas correntes, né? Porque aqui sobrou ponto. Trabalho um ponto alto no primeiro e um aumento no último. Então, aqui, nós tínhamos dois, agora a gente tem três, tá vendo? Duas correntinhas. Venho no primeiro ponto alto, faço um ponto alto. E no último, faço dois pontos altos juntos. Duas correntinhas. No primeiro, um ponto alto. E no segundo, que é o último, dois pontos altos juntos. Trabalhar assim, agora, até o final, tá, gente? Então, gente, botando aqui com vocês, vai ser uma carreira assim, né? Como essa primeira, olha. E a segunda, assim, a terceira vai ser que nem a primeira, e assim vai. Uma assim, uma não, tá? E aí, quando vocês fizerem finalizar essa carreira toda, que vocês chegarem no final, pra dar a volta, vocês vão fazer o seguinte. Vão subir as três correntinhas, fazer sempre o bloquinho de três pontos altos, um sobre o outro, né? Fazer duas correntinhas, e vir aqui, ó, no espaço das duas correntinhas do meio, e prender com ponto baixo. Duas correntes. E aqui, tem esse bloquinho de cinco pontos, nós pulamos dois, e venho do meio, terceiro. E faz o vezinho, com um ponto alto, duas correntes, e um ponto alto. Aí, faz duas correntes, pula os dois últimos, e prender aqui, ó, no espaço das duas correntinhas com ponto baixo. Faz duas correntes, e faz outro bloquinho, em cima de bloquinho, de três pontos altos, tá, gente? E assim, a gente vai trabalhando até o final, é igual do tapete, só muda a quantidade de pontos, olha, só muda a quantidade de pontos. Eu vou trabalhar aqui o meu, vou ter que só pra mostrar esse detalhezinho aqui pra vocês. Vou trabalhar o meu até chegar na parte de pontos altos fechados, e aí, eu volto com vocês. Então, eu gostei muito, gente, desse modelo, porque ele é bem fácil de fazer, ele é bem adaptado. Apesar de ter esse desenho lindo, mas ele é super fácil, e é fácil também de adaptar, você pode fazer ele de vários tamanhos, tá bom? Então, é isso aí, vou fazer agora até o final, e volto com vocês, que vai ser na parte de fazer o bico, né? Porque a gente vai fazer uma carreira de ponto alto fechado, e as outras três vai ser a carreira do bico. Que já é finalização, e eu volto com vocês quando tiver concluído minha base. Gente, eu voltei aqui com vocês pra mim tá mostrando como que a gente faz pra tá passando os pontos altos, tá? Então, eu fiz minhas dez carreiras aqui, daquela forma que eu falei pra vocês, ó, da passadeira, né? Então, já tá aqui assim, ó. Acredito eu que essa passadeira fica próxima a um metro, ou no máximo de um metro. Mas se você quiser fazer maior, como eu falei, é só aumentar o número de correntinhas iniciais, tá? Tá ajeitando aqui a luz. Como que eu faço agora quando chega nessa carreira de número onze? Eu venho trabalhando nesses espaços de duas correntinhas, eu coloco dois pontos altos. E em cima de cada um desses cinco pontos altos aqui, eu coloco um ponto alto para cada um deles. Então, eu só venho preenchendo os espaços assim, ó, dessa forma, com ponto alto em cima de ponto alto. E ponto alto no espaço das correntinhas. E quando chega na parte dos aumentos, que é aqui, nessa parte oval, aí eu faço os meus aumentos também, tá gente? Então, não tem segredo não. É só isso aqui mesmo, eu vim voltar pra mostrar pra vocês, pra não ficar pegando direto. Agora, eu vou terminar minha carreira toda no ponto alto, fechado. E eu volto com vocês quando eu estiver fazendo a parte do bico do nosso, nossa passadeira. Que já tem a videoaula do bico no tapete, mas eu vou voltar pra mostrar pra vocês como faz também, tá gente? Então, dá continuidade aqui e já volto. Gente, agora nós vamos aqui para a parte do bico, tá? Então, depois de você ter feito aqui a sua carreira toda no ponto alto aqui, nós vamos estar fazendo aqui a finalização. Então, eu vou vir aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. E vou estar subindo três correntinhas, que valem o meu primeiro ponto alto. Agora, eu trabalho no próximo ponto, faço mais um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. No próximo, trabalho mais um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Então, nós vamos ter um total aqui do bloquinho com cinco pontos altos, tá? Um para cada ponto de base. Agora, eu faço duas correntinhas pra separar, pulo dois pontos altos de base e venho aqui. No terceiro ponto, eu vou fazer... Perdão, tá gente? Pulo três pontos e venho no quarto, que eu faço um vezinho com um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar. Por que que eu me confundi aqui, gente? Porque nós estamos trabalhando na parte reta, certo? Então, aqui na parte reta, a gente pula três pontos e entra no quarto. Mas, na parte oval, que é desse lado aqui, a gente vai entrar no terceiro. A gente só pula dois e entra no terceiro. Por quê? Porque aqui na parte oval é onde tem os aumentos. Então, pro trabalho não engenhar, não embabadar, a gente faz dessa forma, tá? Mas, por enquanto, aqui na parte reta vai ser dessa forma. Duas correntinhas, pulo dois, três e venho aqui, ó. No quarto ponto, eu faço mais um bloquinho com cinco pontos altos. Três. Quatro e cinco. Vai ficar assim. Duas correntinhas, pulo um, dois, três e venho aqui, ó. No quarto ponto, eu trabalho um vezinho com um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto no mesmo espaço. Duas correntinhas, pulo um, dois, três e venho aqui, ó. No quarto ponto, faço mais um bloquinho com cinco pontos altos. Vem aqui. Três. Quatro. E cinco. Vai ficar dessa forma, a gente vai trabalhar essa carreira inteira desse jeito, tá? Então, você vai fazer até o final. Quando você chegar no final, aí a gente vai pra próxima carreira do bico. Na próxima carreira do bico, vou caminhar aqui para o segundo ponto com um ponto baixíssimo. Vamos subir três correntes, que vale o primeiro ponto alto. Fazer um ponto alto no ponto seguinte e mais um ponto alto no ponto seguinte. Então, vou fazer três pontos altos, um para cada ponto. Deixando o primeiro e o último ponto sem fazer. Feito isso, agora eu faço duas correntinhas. Vou vir aqui dentro do espaço, nesse espaço das duas correntinhas, eu vou trabalhar dentro dele um leque com dois pontos altos, duas correntinhas de separação e mais dois pontos altos no mesmo espaço. Tá? Duas correntinhas, pulo o primeiro ponto, venho a partir do segundo e faço um bloquinho de três pontos altos. Deixando o primeiro e o último ponto dos cinco sem trabalhar. Ficando dessa forma. Duas correntinhas. Venho no espaço à frente do vezinho e trabalho dentro do espaço do vezinho das duas correntes um leque com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos dentro aqui do mesmo espaço. Duas correntinhas de separação, pulo um ponto, venho no próximo e trabalho novamente mais os três bloquinhos de três pontos altos. Então, a gente vai fazer assim, pra ficar dessa forma, essa carreira inteira vai ser dessa forma, tá? Depois que você tiver feito a sua carreira todinha, agora a gente vai pra última carreira. Na última carreira, eu já venho pra esse próximo ponto aqui com ponto baixo, né, que é o ponto do meio. Deixo o último sem fazer, faço duas correntinhas e venho trabalhando aqui, ó, nesse espacinho das duas correntinhas. Coloco um ponto alto, subo três correntinhas, venho no pezinho do ponto, faço um ponto baixo. Formei aqui um picô, tá? Mas aí, eu vou mostrar pra vocês outra maneira de você fazer esse picô, é uma maneira mais prática. Você vai fazer as três correntinhas e vem aqui, ó, por trás do ponto, vai fazer um ponto baixo, vai ficar assim. A gente faz um ponto alto, sobe três correntinhas, aí vem aqui, ó, por trás do ponto e faz um ponto baixo. Olha só como ele fica diferente, né? Tá vendo? Nós vamos fazer cinco pontos altos, só que o picô só vai ter em quatro. Então, mais um ponto alto com picô, mais um ponto alto com picô. Fiquei aqui com quatro pontos altos e quatro picô. E no último, eu faço um ponto alto sozinho. Dessa forma. Duas correntinhas, pulo o primeiro ponto, deixo o último sem fazer e venho no do meio. Prendo com ponto baixo. Duas correntinhas. Laço meu fio, venho aqui, ó, no espaço das duas correntes. Faço quatro pontos altos com quatro picô. E o último, que é o quinto, é sozinho. Então, ó, três correntinhas. Se torna, gente, até mais fácil. Depois eu vou fazer um vídeo reservado sobre isso, tá? Falando essa dica para vocês. Olha só. Três correntinhas. Então, aqui, fiz aqui os cinco pontos altos com quatro picô, duas correntinhas. Vem aqui, ó, prendo com ponto baixo. E aí, o nosso pico vai tá pronto. Vai ficar dessa forma. Olha como fica lindo. E aí, vai tá finalizada a nossa passadeira. E aí, você vai fazer, assim, essa carreira inteira. Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente. Essa foi aqui a nossa videoaula de hoje. Um beijo. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo.